aqui na outra sacola nós temos um bagulho curioso meninos que é esse nintendo dsi aqui e o resto das paradas do xbox que é o controle e o hd de 500 gigas esse aqui é o nintendo dsi xl na verdade é só o dsi o xl eu já tive há um tempo atrás e esse console aqui cara ele é muito bonitinho vem completaço cara manual esse trambolho de manual para um console que é simples de usar gente olha a grossura disso aqui velho misericórdia o carregador dele é o originalzão em eu acho até que esse aqui é o mesmo carregador de 3ds vamos conferir aqui rapidão eu tava com o carregador de 3ds aqui escondido em algum lugar eu acho que ele tá aqui na gaveta de consoles esse aqui é o carregador do 3ds 2ds xl e esse aqui é o carregador do dsi e é a mesma coisa cara pontinha a mesma a do dslite não é mas a do dsi é a mesma do 3ds e aqui esse carregador aqui é original porque é o que vem na da caixa né e aqui a gente tem praticamente a mesma informação que a gente teria de um no outro saco inclusive o logozinho da nintendo aqui embaixo originalzão velho originalzão bom eu tenho um carregador reserva agora né e aqui tá o nosso consolinho eu peguei o dsi porque ele tem entrada para cartão de memória eu quero testar uns bagulhinho aqui veio com a canetinha tá ligado e o estado dele tá impecável mano nem parece que esse console aqui foi usado realzão olha aqui a a forma de se abrir a tela de fechar é mais confortável até do que a do new 2010 xl que aqui parece que ele tem um imã que prende o console de abrir saca aqui na frente aqui aqui ele abre mais suavemente ele trava aqui sem fazer cristal pá quer ver ó tá vendo ó se liga ele não está lá com força já o new 2010 xl que é mais decente ó cheguei abri o cara eu acho que é viagem minha na verdade esse aqui é mais silencioso do que esse do new 2010 xl ó tá vendo na impressão que alguma coisa está instalando aqui e vai quebrar a tela mas não é só impressão mesmo esse console aqui vem com um joguinho eu vou fuçar nesse desse aqui e ele vai ser o companheirinho do rolê de amanhã hein cara olha só velho até etiqueta dele tá em bom estado aqui da hora cara que da hora então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é apagar a conta ou seja resetar o console de fábrica né se é que ele já não tá resetado matista em memória agora tem que configurar tudo de novo o legal desse console aqui é que ele tem uma câmera velho putz grátis que eu nunca vi um recurso tão inútil no videogame se fosse para fazer streaming que nem eu falei eu falei sobre um suposto suíte pro ok mas só para tirar foto é desnecessário agora aqui eu tenho uma bolsinha cheia de coisinhas de 3ds ids vou precisar apenas de uma né aqui eu tenho um r4 itt esse aqui r4 3d né funciona nele também esse aqui é o de ids aqui eu tenho gold pro que é o que eu quero usar aqui eu tenho outros joguinhos de ds tenho flashcards de 3ds é eu queria ter comprado aquele pokémon que eu vi lá na leitura do minashob mas é muito dinheiro para ficar só com o jogo guardado aqui então eu vou deixar para lá agora eu vou precisar de um cartão de memória já que que tem aqui aí canetinha já que esse r4 não funciona sozinho né não ele não tá com cartão de memória aqui então eu vou pegar o cartão de memória do sup2 de assalto sem dó porque eu não vou usar esse jogo por enquanto e o único jogo que eu vou usar aqui é de game boy advance né cara eu preciso de uma parada fina para tirar esse cartão daqui aí ó bacana agora eu preciso de encontrar um backup do ds que eu tinha aqui porque o backup já tem o kernel dele tem tudo cara só pegar e jogar até bom ter aberto essa gaveta aqui que eu preciso dar uma pilha para o controle de xbox eu já vou tirar duas aqui de uma vez e reservar para ele agora eu preciso desse hd externo aqui porque é nele que eu guardo as minhas coisas vocês podem conferir que aqui tem backup até da minha alma praticamente só backup né tem backup do flashcard nem do iu que eu nem tô com ele mais nem do suíte com e sem chip do 2ds xl nu eu só preciso agora de encontrar um backup do r4 deixa eu ver aqui onde que ele pode estar backup vc 2020 o roms backup ds eu acho que é isso aqui hein é isso aqui mesmo roms nds não é isso aqui mesmo ó a gente só precisa copiar isso aqui para fora eu acho que tem como destravar esse console pelo cartão de remora e rodar jogo direto daqui saca eu só tô fazendo pelo método mais fácil que eu usar um r4 eu tô complicado de fazer isso mano pra que que eu vou fazer um r4 aqui entendeu então se você tiver um r4 no dsi é desnecessário você perder seu tempo destravando ele a não ser que tenha como usar umas emuladoras diferentes aqui né coisa que já não deu para fazer pelo próprio r4 então eu vou fazer um backup disso aqui também no crapasso aqui pá para a hora que eu for pegar ele de novo é só arrastar os arquivos tudo pra cá de novo e já era tá ligado nem tem tanta coisa aqui também né eu lembro que apaguei um tanto de jogo por exemplo jogo de super entender ele já não tem porque eu sei que não roda aí eu deixei só os que tava lá que é o de mami game boy e os de mega drive né eu só não apaguei esses dois últimos porque ficam preguiça o legal é que quando eu comprei alguns consoles ou flashcards eu coloquei muito backup aqui saca e backup é justamente o que eu acabei de fazer copiar todos os jogos com cartão inteiro pra cá então grande parte dos jogos que eu uso para testar não precisa baixar mais na internet eu boto hd aqui passo joguinhos pra cá e deixo lá entendeu agora esse backup aqui eu vou apagar porque ele não precisa ficar no computador formata que esse negócio aqui e o que tá aqui na pasta backup ds nós copia para o cartão de memória é não enquanto esse negócio aqui carrega como conferir esse nintendo dsi aqui eu não fiz aquele ritual padrão de mostrar tudo cara porque o nintendo dsi já viu aqui aqui né mas foi bastante tempo que a última vez que eu trouxe nintendo dsi aqui foi quando eu tava com aquele dsi xl ainda então cara não tinha nem 100 mil inscritos cara isso foi antes porque com 100 mil inscritos eu soltei ele mas olha que da hora do alfa leconces ele tá impecável tá muito bonito velho sem zoar o povo lá da bits tem um cuidado absurdo com os consoles que eles vendem lá saca inclusive na hora de pegar uns consoles para revender isso é muito interessante e esse jogo aqui vai ficar guardado que nem aqueles do poe ranger porque bom eu lembro que eu usei lá para testar mas esse jogo que é muito esquisito velho e aqui a gente tem os botões de volume né que é diferente do ds normal o botão desce normal ele é um sliderzinho aqui embaixo é a entrada para para fone para headset né eu queria pegar um headset de ds só para ver como é que é aqui do lado a gente tem a canetinha né coisa difícil a gente encontrar um ds com canetinha e aqui nós temos a entrada para cartão de memória né sd card esse console que nunca foi aberto não tem nenhuma marca de quando a gente força tem essa carcaça para abrir aqui saca até mesmo de parafuso que se soltou e pá tá zero velho zeríssimo e ele é um console compacto cara ele é muito menor do que o new 2ds xl por exemplo se liga no tamanho e agora na grossura do próprio console acho que na grossura não tem tanta diferença assim não mas no tamanho cara a gente percebe que o ds e é claramente menor do que esse new 2ds xl eu ia pegar o ds light mas eu gostei mais do dsi porque ele é diferente saca basicamente o ds light aprimorado tanto fisicamente quanto na questão do sistema né porque ele não é seco ele tem mais coisas então eu achei que seria legal trazer isso aqui no canal algumas vezes para gente ver né cara nem o que tá escrito aqui embaixo tá tudo arranhado velho você tá doido costuma tá tudo arranhado aqui já terminou de copiar lá vamos pegar aqui o cartão de memória colocar aqui no r4 e vamos ver se vai funcionar logo de cara ali e aqui embaixo e aqui já apareceu o bomberman land eu sabia que esse backup era ds r4 de cara porque aqui a gente tem o ds ntr boot flash e aqui deu aquela famosa time bomb né ou seja aqui não tem como utilizar esse r4 sem colocar um carnel atualizado porque eu acho que ele parou de funcionar em 2019 para fazer ele funcionar aqui eu vou ter que baixar a data desse console vou entrar aqui na configuração vamos lá em e vamos colocar aqui em 2016 não precisa de ter a data certa para jogar estranho velho desnecessário logo que esse negócio já não tá mais com sistema é online funcionando e pá a gente tenta de novo lá ó e agora tá funcionando cara eu sinceramente não entendo porque que esses cara faz isso eu vou colocar uma data que você pode utilizar esse bagulho depois disso você vai ter que trocar para que saca eu não consigo entender mas enfim vamos abrir aqui um joguinho e já apareceu tudo cara tem pokémon metrade prime esse aqui eu vou zerar de novo esse foi o primeiro jogo que eu zerei no ds light que eu tive há uns bons dez anos atrás cara já faz dez anos isso velho putz grilo eu tô ficando velho na moral aí que pega é eu gostei muito dele a propósito é um bom jogo queria pegar o mario kart aqui para eu jogar contra o mão na louva que eu vi que tá fazendo as lives de mario kart ds eu vou pegar esse cara no couro é ele aqui ó aqui tem o shi island o legal desse desse e é que a tela dele é bonitinho saca eu gosto da tela dele assim que tem joguinho de nes né ele é mula bem o nintendo 8 bits eu queria pegar joguinho de game boy para colocar aqui depois né aqui ele é mula também esse aqui infelizmente não dá para fazer o game boy macro porque não tem entrada de cartucho aqui se tivesse daria para fazer também mas enfim vamos conferir amanhã um rolê desse brinquedinho aqui daí vai dar para nós testarmos a questão da bateria dele como é que ela tá hoje em dia porque esse aqui não é um console novo né já tem bastante tempo que ele foi lançado e fabricado também já que você quer um dsi e atualmente até o 3ds descontinuado né então é a bateria eu acho que ela tá boa a gente precisa conferir primeiro claro esse aqui foi um boxe meio que misturado no blog então vou só contar isso aqui vou postar aí o blog aparecer esse aqui também né não é tanto jeito cara eu acho que eu vou postar isso aqui primeiro depois do blog é né porque aí vai fazer sentido e ritual padrão meus jovens porque esse tipo de coisa eu nunca pego à toa sabe se for só para jogar aqui continuar com o 3ds mas eu gosto de mostrar esse negócio diferente processo porque vocês estão sempre pedindo coisa diferente aqui e um dsi original eu nunca tinha trago aqui eu trouxe dsi xl que é basicamente a mesma coisa e o dsi xl inclusive ele tem melhor construção ainda do que esse dsi aqui é impressionante dslite teve o ds original japonês que ele é meio esquisitinho mas eu queria também o dslite que ele tem uma carcaça esquisita que entra muita carniça aqui ó e fica suja depois de um tempo né e esse trem não tem como limpar só trocando a carcaça aí veio esse dsi que é a primeira vez de fato que eu tô pegando em um saca eu lembro que na minha época esse negócio aqui era um absurdo de cara até hoje é saca ainda mais quando você encontra algum estado tão bonito quanto esse aqui veio é engraçado cara que toda vez que eu pego um ds eu fico com um ou dois jogos a mais que eu nunca vou jogar eu gosto de guardar né porque querendo ou não é um cartucho cara isso é muito legal eu acho que o bacana do cartucho é a gente pôr ele jogar não é igual os cds de playstation não cara porque esse aqui é fachada é mais fácil você baixar um jogo digital do que ter um cd desse aqui já que você vai pegar o cd colocar lá e o jogo que tá no cd vai ser baixado para o videogame você nunca vai pegar um disco desse e jogar na hora que você colocar no videogame entendeu já o cartucho não até com nintendo switch assim cara tem um rocket league lá ele só precisa de atualizar claro você colocou o cartucho lá você já pode jogar porque o jogo tá escrito no cartucho e você joga nele vão aparecer mais vídeos desse gameboy gameboy não gente desse dsi aqui eu ia falar xl tá vendo é o costume de ter pego muito console mas enfim e agora eu quero montar esse xbox aqui ó vou feitar com a tomada vazia lá eu vou e agora eu vou colocar ele aqui 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 e agora eu vou colocar ele aqui